A Nissan já começou a celebrar os 50 anos do GT-R, reconhecido pelos fãs como Godzilla pela sua capacidade comprovada de encarar os mais poderosos adversários e se mostrar praticamente batível. O superesportivo marcou sua trajetória no cinema e nas pistas. Com protótipo de 720 cavalos de potência, 120 cavalos a mais que a sua versão mais potente, Anismo, com 600 cavalos de potência. Ele fez sua estreia no Festival de Goodwood. Mais do que um protótipo, o GT-R50 deve dar origem a uma edição limitada de 50 unidades customizadas ao gosto de cada comprador. O preço estimado é a partir de 900 mil euros, cerca de 4 milhões de reais. O motor do GT-R50 é o mesmo 3.8 V6, mais potente graças à experiência da Nissan nas corridas da GT-R50, acompanhado de nova suspensão e freios atualizados para aguentar a cavalaria maior. Por dentro, o protótipo é refinado e usa dois tipos de fibra de carbono no acabamento, além de tecido alcântara nos bancos. Os detalhes dourados que marcam a pintura externa também aparecem na cabine.